A paz do Senhor, queridos, eu quero bem rapidinho trazer uma resposta de Deus para o teu coração. Que tem orado ao Senhor e tem perguntado se a tua história vai acabar assim. O Senhor, Ele manda te dizer que Ele é o mesmo que sustentou o profeta dEle em um tempo de sequidão dentro da casa de uma viúva. Ele é o mesmo que não deixou o azeite e a farinha da panela acabar. E enquanto a chuva não desceu na terra, o Senhor sustentou aquela casa. Deus manda te dizer, a tua casa está sendo sustentada pela palma da mão dEle. O inimigo tem tramado, tem armado e tem pensado que a tua casa vai descer a sepultura. O teu casamento, o teu relacionamento vai ser enterrado. Mas o Senhor manda te dizer, Ele gosta de trabalhar com o improvável mesmo. Tem tudo para dar errado, tem tudo para acabar assim. Mas o Senhor manda te dizer, te prepara porque Ele está entrando com providência hoje. Ele está agindo na tua história, na tua família, na tua casa, na tua vida de uma maneira que você nem imagina. Você vai sair dessa situação de cabeça erguida. Porque o teu Deus está tomando a tua causa nas mãos dEle. Deus manda te dizer, não te preocupa não. As lágrimas que rolaram do teu rosto não foi em vão. O Senhor está respondendo a tua oração com milagre. E assim como a casa daquela mulher não pereceu, a tua casa também não vai perecer. Assim como Deus sustentou o profeta em meio à seca. Três anos e meio, o Senhor manda te dizer que Ele te sustenta e sustenta os teus. A tua providência vem do alto. Olha para lá, porque o Senhor está entrando com a providência na tua história para mostrar que Ele é Deus. Guarda esta palavra no teu coração. Amém?